Olá, anote as dicas para o fim de semana. No palco giratório, nesta sexta às 5 da tarde, tem a apresentação de Caliban a Tempestade com um grupo de atores Oi Nós Aqui Travês, em frente ao Museu do Rio, em Cuiabá. Às 8 da noite é a vez de ninhos com balagandança companhia lá no Sesc Arsenal. Sábado à noite tem Cinzas ao Solo, no mesmo local, e no domingo, Palafita com o grupo Fuzuê. No Sesc, a entrada é 2 litros de leite. Neste sábado, tem feijoada beneficente em prol da APAI, em Cuiabá, no Sesi Parque. O convite custa R$ 40 e está à venda nos quiosques da Cervejaria Louvada ou na APAI. A participação especial será do grupo O Samba, a Bossa e as Novas. No Centro Cultural Casario, em Rondonópolis, tem o projeto Abaré 20 Anos em Sena, sexta e sábado, com teatro, oficinas, contação de histórias, circo, cinema, tudo gratuito a partir das 3 da tarde. Terça, dia 23, tem aula inaugural da Federação Sul-Americana de Krav Maga. Vai ser lá na Xotocan Academia, às 7h30 da noite, com entrada gratuita. Também a partir de terça, tem mostra de cinema Direitos Humanos no Sesc Arsenal, em Cuiabá, com os filmes Depois que Te Vi e De Que Lado Me Olhas, a partir das 8 da noite. No dia 24, são várias exibições, sempre a partir das 2 da tarde. A programação completa está no site mostracinemaedireitoshumanos.sdh.gov.br. A banda Salumanos lança o álbum Nossas Raízes, no dia 25, no Malcolm Pub, com shows também de Carola Nunes e Saudosa Maloca. Ingressos a R$ 12,00. E nos cinemas estreia o filme de terror nacional, O Rastro. Oi, Júlia, eu sou o doutor João. Você não parece, doutor. Eu ajudo a decidir pra que hospital cada pessoa vai. Então você vai me tirar daqui? Você não é pai, né? Você tá com medo? Vou cuidar de você. Comente. 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 Comente.